e aqui quem está falando é o alovelte hoje aí para mais um vídeo aí do canal bom para você não saber do vídeo repassado acabou acabamos de ter uma bicicleta aí para o meu irmão então comprei e hoje vamos fazer o vídeo hoje andando com a bike nova ali né vamos mostrar ali meu irmãozinho andando que felicidade da bike nova né a conquistazinha dele né que é bem show de bola e vamos mostrar ele andando lá então vamos mostrar aí a bike meu irmãozinho aí já tá preparado para dar um rolê já pode montar em cima e sair andando e já vamos mostrar ele andando logo testando se ele vai conseguir andar o morro abaixo vai lá freia né né não vai rápido vai devagarzinho freia vai lá ele andando com a bike nova vai lá pode ir vai até ali na casa do do carlos até aqui do não é carlos é do mas lá até ali e volta é testando a bike que é boa na bike né vai lá de novo Aqui eu não tenho medo, nem o corajoso, tá corajoso, mas depois do tom não vai ter mais corajoso. Apesar de se inscrever no canal e deixar o like, deixa aí, esquece, vai, vai lá ele, numa velocidade. Rápido, Lenné, agora vem até aqui, vem até aqui que tu não aguenta, agora tu filma. Essa daí é pesada. Agora é minha, sim. É. Uhum. Quer que eu filma? Não, tô aqui que filma, sabe né, filmar direito. Vou segurar aqui. A mão, olha. Agora eu que vou acabar aqui, né. É. Aperta do feio direito. Uhum. Vamos lá. Que velocidade. Vamos lá, que velocidade. Vai lá, rapaziada. Uhum. Saí, meu Deus, com a minha bike. Essa bike. Só com o meu suado. Aí depois... Não sei se vocês têm conseguido ver. Eu acho que ele tá lá, velho. Jesus. Ô, moleque, cuida... Ô, que a minha filha te pegou, tá no lasco. Ô, meu irmão, vou te pegar, rapaziada. Não tem pra dar nem o zoom. Eu não sei nem dar o zoom. Nessa câmera. Tá falando. Olha lá. Viu, moleque? Olha lá. Olha lá. Que bike, hein, neném. É boa? É boa, hein. Vai lá, então. Dá uma lá, volta. Vai, cabeleira, ó. Dá aí, ó. Que bike dele. Experimenta aí, ó. Até que é boazinha, neném. É. Ela corre, hein, papaiá. Ó, neném, força. Força não se pegue, já tá cansado. Na gêne, já cansou. Força, neném. Força. Força nos pés. Como é que tu faz? Vamos, mostra aí como é que tu faz. Quando tu pedala. Pedala. Vai pedalando gemendo. Hã? Pedala gemendo. Meu Deus do céu. Vocês viram que eu fiz lá, rapaziada? Uhum, foi a tela e voltou, né? Aí derrapando. Uhum, tem um corpo e pneu, né? É. Essa bike é boazinha, rapaziada. Uhum. No próximo vídeo eu vou botar a câmera. Na cabeça. Uhum. Vamos botar a câmera na cabeça, vamos dar um rolê de bike. É. Fazer um vídeo aí tu e o tio Gui, eu andar uma volta de bike e vamos filmar. É, tem lá pra Santa Clara. Uhum, tem Santa Clara. Já vamos deixar ele lá e vamos vir a mil pra casa. Hã? É. Quer dar uma testada aí de novo pra andar? Não, mas já testou. É uma máquina, né? É, tem um potente aí. Uhum, é que potente. Essa daí é uma bike escurida. Então vai lá, mais uma vez, ó. Tá, viu mais? Ah, meu. Vai, tranca a pneu lá. Se ele cair, nós vamos ter um vídeo comédia. E lá vem ele. Lá com essa bicicleta. Vindo a mil. Uma velocidade. Então, se tem uma bike, hã? E como é que é a bike? Fala aí, pegou risada se ela é boa. É bom ir, rapaziada, ó. É a potência. É boa, né, de andar? É. E já que vocês viram como eu cheguei vindo na manobra. É, manobra? É. Tu vai aqui que aprendeu a dar grau, né? É. É a dar grau. Porque os graus acontecem muito acidentes. Até eu já tentei. Não vou mentir pra vocês. Eu já tentei. E já cair também. É algum tomo. É. Dando grau. Gente. E olha o fio, ó. A marca era corrida. Deia dourado. Ah. Tinha um gorrinho lá que bateu a cabeça no cordão, né, da bike. Pra andar, foi dar uma empinada, bateu no cordão. A cabeça. Tá lá em cima, no céu, hoje, né? É. É, então, não se dá um grau aí, gorrinho, zapo. Porque o grau aí é complicado, ó. É um esporte bacana, tá? É bonito de ver. Especial passando no véu. Mas, na hora que acontecer um acidente, vai ter uma cabeça na pedra, alguma coisa assim. Então, é capaz de... A maioria só cai e não acontece nada. Mas, vai que não se machuca feio, né? É, rapaziada. Nunca faz isso, hein? Vocês fazem, ó. Vocês dão uma ponta pra ficar muito feio. É. Não faz o que bem ele fez também, agora. Que vocês já viram um vídeo. Quando mostrou o que aconteceu com ele no vídeo. Uhum. Então, é esse daí o vídeozão. Dá um tchau aí pra galera. Tchauzinho, galerada. Então, foi esse daí o vídeozão, hein? Gostei meu irmão aí. Andando com a bike nova dele aí, né? Acabou aí de testar. Então, a bikezinha dele é bem boa, tá? Peraí, eu... Eu tinha uma voltinha aí pra ver se ela erra boa. Bem boa. Quase melhor do que a minha. Então, tá. Valor, até mais e fui. Hum... Tchau.